Boa tarde galera, sou o Ricardo, escritor de paraquedismo da escola Queda Livre, Sampa, Boituba, Dia Lindo, Céu Azul e cheio de maluco aqui na escola, como sempre, querendo se jogar lá de cima, a gente tá aqui ó, pra jogar todo mundo, bora atrás da minha vítima, de agora, tá aqui ela. E aí amiga, tá pronta pra se jogar lá de cima? Tá amarradora aqui, tudo certo, tá pronta pra ir pra 4 mil metros de altura pra se jogar? Sim. E você ganhou com quem? Cadê o pessoal que ganhou com você? Ali a Daniela. A Daniela que vai com a Celta ali, ela tá treinando, é isso aí. E o Rodney lá também? Já tá treinando, vamos chegar lá que depois você vai, que eu quero ver se você tá pronta pra ir lá pra cima. A Daniela que vai com a Celta ali, é isso aí. A Daniela que vai com a Celta ali, ela tá treinando, vai com a Celta ali, é isso aí. O que é isso? O que é isso? Demais! Seja bem-vindo ao nosso mundo! E aí, você corta como foi pra dizer que a brincadeira é? Meu Deus, bom demais! Eu quero mais, eu quero mais! Qual foi a melhor parte? Fala aí! Hora de saltar! Curtiu? Muito! É isso aí! Tira essa bunda do sofá, vamos aproveitar a vida! Cola aqui com a gente que é da Libre Paradiso em Boitoba! Chega aí que é nóis! Parabéns! Dá um abração aqui! E esse é só se ser atirado! Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá saltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol! Eu não sei como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás, porque se dá uma foto e é muita adrenalina pra mim! Tchau, tchau, tchau!